Rádio Lazy 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 Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece Volta logo e não me deixe nunca, nunca mais Dizem que o tempo desfaz o passado Mas você vive no meu pensamento Só quem espera consegue alcançar Mas tudo que o mundo me diz são palavras ao vento Não quero nem saber, preciso de você Só posso ser feliz com você do meu lado Não sei porquê me esquecer se entregando de mão em mão Mas esse alguém que você tem só brigou com seu coração Não pense mais, estou aqui, tanto amor não se esquece Sofrer pra quê? Chorar por quê? Ele não te merece Volta logo e não me deixe nunca, nunca mais Volta logo e não me deixe nunca, nunca mais Volta logo e não me deixe nunca, nunca mais Lucas e Matheus, palavras ao vento Alô amigos, aqui é o Frank E aqui é o Francis, nós também estamos com vocês na rádio Laser FM Só agora eu sei o quanto vale um grande amor Só agora eu sei que nada vale um beijo sem calor Foi uma aventura Foi uma aventura ir em busca da ilusão Foi dolice maltratar teu coração Eu aqui parado vendo o mundo agirar Busco em cada trago uma saída Em cada rosto que eu vejo Vejo só você O que é que eu vou fazer da minha vida? Onde eu estava com a cabeça que não vi E tudo que eu buscava estava tão perto de mim Você é a minha luz e eu não percebi Estou sobrando por agirar assim Vou mudar meu rumo agora mesmo e voltar Chega de lutar contra o vestido e o coração Viver sem teu carinho é remar contra a maré Por uma nova chance eu faço o que você quiser Minha vida perde o teu perdão Eu aqui parado vendo o mundo agirar Busco em cada trago uma saída Em cada rosto que eu vejo Vejo só você O que é que eu vou fazer da minha vida? Onde eu estava com a cabeça que não vi E tudo que eu buscava estava tão perto de mim Você é a minha luz e eu não percebi Estou sobrando por agirar assim Vou mudar meu rumo agora mesmo e voltar Chega de lutar contra o vestido e o coração Viver sem teu carinho é remar contra a maré Por uma nova chance eu faço o que você quiser Minha vida perde o teu perdão Por uma nova chance franque francês Você já não me olha com aquele mesmo olhar Você já não me beija quando eu vou sair Eu chego do trabalho louco para te abraçar A casa está vazia e ninguém a me espera O nosso amor mudou depois daquela reunião Senti naquela noite uma dor no coração Alguém ali presente fez mudar o seu olhar Voltamos para casa sem palavras para falar Naquela mesma noite o amor não teve vez Esta situação está fazendo quase um mês Nem mesmo o telefone pode nos aproximar Estou perdendo você e ninguém pode me ajudar Você já não me olha com aquele mesmo olhar Você já não me veja quando eu vou sair Eu chego do trabalho louco para te abraçar A casa está vazia e nem mesmo um recado a me esperar O nosso amor mudou depois daquela reunião Senti naquela noite uma dor no coração Alguém ali presente fez mudar o seu olhar Voltamos para casa sem palavras para falar Naquela mesma noite Naquela mesma noite o amor não teve vez Esta situação está fazendo quase um mês Nem mesmo o telefone pode nos aproximar Estou perdendo você e ninguém pode me ajudar Marcelo Costa, estou perdendo você Laser FM Sei que não é o momento Acabou o argumento Mas fale comigo Mente qualquer sentimento Sem muito talento Mas fale comigo Sei que é bastante o meu papo Cantado é um fato Mas fale comigo Sei que acabou o contrato Meu pranto é barato Mas fale comigo Diga o que fui Diga o que fui O que sou Me mande que eu vou Mas fale comigo Graças a Deus Não meu peito Adeus Não tem jeito Mas fale Comigo Sei que o silêncio é de ouro O segredo é despojo Mas fale Comigo Diga qualquer despojo Que o ódio Faz fogo Mas fale Comigo Não eu não quero Perdão Digo adeus Da ilusão Mas fale Comigo Quem vai ser Quem tem razão Se dane a paixão Mas fale Comigo Pouco Assim nada Ventei Mas o povo Que dei Era tudo Que eu era Pessa qualquer Palavrão No meu coração E já Não te espera Mas fale Mas fale Comigo Mas fale Comigo Mas fale Comigo Nem verá Nem verá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fico imaginando em pensamento com quem ela se encontrou, pois assim Deve haver alguém mais importante do que eu e nesse instante ela não lembra mais de mim A gente nem bem começou a nossa história de amor Passou alguém chamar lá fora e você foi embora no meu coração Será que o amor que eu ganhei não foi o mesmo amor que eu te dei? Não precisava mentir, não falei mais sem ti Nem amor, nem paixão Quando apaga as luzes da cidade O sol reaparece outra vez E eu aqui morrendo de saudade do amor que a gente fez Fico imaginando em pensamento com quem ela se encontrou, pois assim Deve haver alguém mais importante do que eu e nesse instante ela não lembra mais de mim A gente nem bem começou a nossa história de amor Passou alguém chamar lá fora e você foi embora no meu coração Será que o amor que a gente fez Será que o amor que eu ganhei não foi o mesmo amor que eu te dei? Não precisava mentir, não falei mais sem ti Não precisava mentir, não falei mais sem ti Nem amor, nem paixão A gente nem bem começou a nossa história de amor Passou alguém chamar lá fora e você foi embora no meu coração Será que o amor que eu ganhei não foi o mesmo amor que eu te dei? Não precisava mentir, não falei mais sem ti Nem amor, nem paixão 93,3 Saudade e palavra triste quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta pagando triste por sobrar flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria o que me alivia São meus tristes pais São prantos e dor E dois olhos caem É porque bem sei quem eu tanto arei Não verei jamais Não verei jamais Saudade e palavra triste quando se perde um grande amor Eu vou chorando Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta pagando triste por sobrar flor Seu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Recuerdos que quema minha alma Recuerdos que quema minha alma Porque hoje é triste Se recobre Por isso vou entonando este triste canto O aranete Meu primeiro amor Tão cedo acabou Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prantos e dor E dois olhos caem É porque bem sei quem eu tanto amei Não verei jamais Amar Vem ser FM Foi tentando te esquecer Que muito mais te quis Pensei que sem você Pudesse ser feliz Em outros braços E em outros braços Você te encontrar Foi fugindo de você Que aos poucos te perdi Hoje vejo quantos erros cometi Pensando bem deixamos Tanto de se amar Quantas cartas escrevi Mas nenhuma delas você respondeu Será que o seu endereço está errado Ou você já me esqueceu Sem contar Sem contar telefonemas Anúncio no rádio E na televisão A saudade é tão grande Por você por isso Fiz esta canção O que é que eu faço O que é que eu faço Com esta saudade Dentro do meu peito E ver sem você Tudo é muito triste Frio é o nosso leito O que é que eu faço Com esta saudade No meu coração Se você voltar Jamais vou deixar Fugir das minhas mãos Quantas cartas Quantas cartas escrevi Mas nenhuma delas você respondeu Será que o seu endereço está errado Ou você já me esqueceu Ou você já me esqueceu Sem contar telefonemas Anúncio no rádio E na televisão A saudade é tão grande Por você por isso Fiz esta canção O que é que eu faço Com esta saudade Dentro do meu peito E ver sem você Tudo é muito triste Frio é o nosso leito O que é que eu faço Com esta saudade No meu coração Se você voltar Jamais vou deixar Fugir das minhas mãos O que é que eu faço Com esta saudade Dentro do meu peito E ver sem você Quando é muito triste Frio é o nosso leito O que é que eu faço Com esta saudade No meu coração Se você voltar Jamais vou deixar Fugir das minhas mãos Rádio Laser Laser FM Fugir das minhas mãos Fugir das minhas mãos Fugir das minhas mãos Perseguida Sem ela Na vida Ninguém é feliz Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja No pico Poeira no ar Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja No pico Poeira no ar Ninguém se dança Na noite Na noite É uma cria Vem sair Na contra dança Ninguém quer parar Ladeiras Tantas Embarraram Armada Adeus Sereno Na madrugada Fugir das minhas mãos Fugir das minhas mãos Fugir das minhas mãos Sem ela Na vida Sem ela Sem ela Quem é feliz Toca Samponeio Foi pra arrepiar Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja No pico Poeira no ar Ninguém se dança A noite É uma aviança E na contra dança Ninguém quer parar Lá Lá Pelas Santas De barra Armada Adeus Sereno Da madrugada Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja No pico Poeira No ar Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja No pico Poeira No ar Toca Samponeio Foi pra arrepiar Cerveja no bico, poeira no ar Toca o São Pomeiro Foi pra arrepiar Cerveja no bico, poeira no ar Toca o São Pomeiro Foi pra arrepiar Cerveja no bico, poeira no ar Toca o São Pomeiro Foi pra arrepiar Cerveja no bico, poeira no ar Toca o São Pomeiro Foi pra arrepiar Cerveja no pico, poeira no ar Toca, sanfoneiro, Carlos e Alessandro Laser FM, Laser Amor, faz algum tempo que eu não vejo mais Você, e hoje acordei me perguntando aonde está Por que, qual o motivo que te afastou daqui Que nem vontade tem de me telefonar Amor, eu te asseguro que pra mim nada mudou E ainda te amo como sempre, te amei Não sei o que fazer pra te dizer quanto te quero E a qualquer hora e qualquer dia que te espero Com a certeza que jamais te esquecerei Quando bater a saudade Eu estarei aqui Nossa felicidade Jamais eu esqueci Quando bater a saudade E a solidão chegar Pode contar comigo Eu te dou meu abrigo E onde pra chorar Amor, tenho dormido muito pouco sem você E os pesadelos não me deixam nem sonhar Eu sei Minha vontade de te ver perto de mim Rouba meu sono e faz a noite se alongar Amor, tenho tentado controlar meu coração Mas é difícil pra quem ama tanto assim Aqui, nessa distância Sinto a vida me escapando Na tua ausência tudo vai desmoronando Por isso amor Quando puder, volte pra mim Quando bater a saudade Eu estarei aqui Nossa felicidade Jamais eu esqueci Quando bater a saudade E a solidão chegar Pode contar comigo Eu te dou meu abrigo E onde pra chorar Quando bater a saudade Eu estarei aqui Nossa felicidade Jamais eu esqueci Jamais eu esqueci Quando bater a saudade E a solidão chegar Pode contar comigo Eu te dou meu abrigo E onde pra chorar Quando bater a saudade Eu estarei aqui Oh, laser Amanhã de manhã Vou sair de cima do muro Não vou ficar mais seguro Ser dono de mim Vou sim Amanhã de manhã Vou deixar de ser a casa Na força e na raça Vou ser caçador De outro amor Depois de amanhã Se eu encarar tempestade Se eu sentir saudade Eu vou resistir Vou sim Eu posso ficar sozinho Desfazer nosso ninho Mas vou ser dono de mim Cheiro de amor Já não pode Vou virar a cidade Até encontrar Alguém que esteja fugindo De um amor bandido Querendo se dar Eu quero um amor Do meu jeito Que sobe na pele Do meu coração Eu quero um amor De verdade Que não se acovarde Que não me deixe na mão Depois de amanhã Se eu encarar tempestade Se eu sentir saudade Eu vou resistir Vou sim Eu posso ficar sozinho Desfazer nosso ninho Mas vou ser dono de mim Cheiro de amor Já não pode E vou virar a cidade Até encontrar Alguém que esteja fugindo De um amor bandido Querendo se dar Eu quero um amor Do meu jeito Que sobe na pele Do meu coração Laser FM Roberta Miranda Rei dos Reis Por um momento eu me fiz Mar aberto Para te encontrar Graças a tudo Sou feliz Pois te perdi Pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Ser eterna Como a terra É o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu Te projetei Tu és gigante Que adormece O trono Me divinquei Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Como a terra É o mar Da tua vida Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Ser eterna Como a terra É o mar Da tua vida Nem gaivotas Tem no ar Uma flor mimosa Pra te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar Ela chora por você Eu sei Eu sei Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Ser eterna Como a terra É o mar Da tua vida Eu sei Serei tua dona Trazer Sem você eu não sou nada Sou um peixe fora d'água Sou um beco sem saída Você é meu bem Meu mal Sem você é não ter sal Nem tempero na comida Você é meu mundo inteiro Meu lençol Meu travesseiro Você é o meu sorriso Você é o sol e a lua Minha casa Minha rua Você é meu paraíso Você é meu paraíso E é por isso que eu te digo Por favor fique comigo Meu amor não vai embora Ouça a voz do coração Quem te implora com emoção Fica aqui comigo agora Você é o amor perfeito Que aqui dentro do meu peito Você fez-se a raiz Não me deixe aqui sozinho Preciso dos teus carinhos Quero te fazer feliz E é por isso que eu te digo Por favor fique comigo Por favor fique comigo Meu amor não vai embora Ouça a voz do coração Ouça a voz do coração Que te implora com emoção Fica aqui comigo Fica aqui comigo Fica comigo agora Você é o amor perfeito Que aqui dentro do meu peito Você fez-se a raiz Não me deixe aqui sozinho Preciso dos teus carinhos Quero te fazer feliz